Você já parou para pensar como são feitas as placas de um zoológico? Ou quem faz elas? O objetivo do meu projeto era exatamente esse, produzir placas e um material online para ser implementado no zoológico de Ribeirão Preto. Mas como isso aconteceu? Tudo começou da vontade que a gente tinha de disponibilizar as mídias que temos de comportamento animal que foram coletadas em diversas pesquisas científicas feitas lá no nosso laboratório, o EBAC. Mas não queríamos disponibilizar esses dados apenas para a comunidade acadêmica. A gente queria torná-los acessíveis a todos os interessados em comportamento animal. Então surgiu a ideia de nos unir ao zoológico de Ribeirão Preto, um lugar em que muitos dos animais estudados pelo laboratório estão presentes. Era a oportunidade perfeita. O bosque precisava de novas placas informativas e o EBAC precisava de um espaço para divulgar nossos dados. Assim, começamos a produção de placas com informações mais gerais como alimentação, classificação biológica e habitat. Além disso, por meio desse QR Code, os visitantes vão poder acessar uma plataforma online com muitas informações adicionais em formatos variados. Serão abordados conceitos biológicos, comportamentos e suas funções, relação à manufauna, conservação e muitos outros tópicos. A ideia é que a plataforma esteja disponível a todos os interessados e que possa ser continuamente alimentada conforme a necessidade e desenvolvimento de novas pesquisas ou conteúdos. O que achou dessa ideia? Em breve, as placas serão instaladas no zoológico. Não deixe de visitar!